Você acompanha diariamente aqui no Jornal da Pampa casos de violência de todos os tipos. Pois na noite de ontem os criminosos mostraram que estão cada vez mais audaciosos. O Jornal da Pampa desta quinta-feira começa com informações de um sequestro relâmpago que terminou em tiroteio aqui em Porto Alegre. Um dos bandidos invadiu um shopping na zona norte da capital levando pânico aos frequentadores do local. A vítima de mais uma ação de criminosos é uma mulher de 37 anos dentro de um carro em plena luz do dia. A vítima saía do trabalho na avenida Carlos Gomes no fim da tarde quando foi abordada pelos criminosos. Eles entraram no carro dela e começaram a exigir dinheiro. Com o celular da mulher entraram em contato com os familiares para então combinar um valor. Assim que souberam do sequestro a família já ligou para a polícia. Quando chegaram até o Parque Germânia, local marcado pelos criminosos para entrega do dinheiro, a polícia também estava lá. Houve troca de tiros e um dos criminosos acabou baleado e foi detido. O outro conseguiu fugir e veio em direção até este shopping. Ele entrou no estabelecimento e do outro lado abordou um taxista e obrigou o motorista a fugir. A polícia ainda investiga a participação de um terceiro assaltante no sequestro. O taxista está bem, o táxi foi encontrado e nós ainda não conseguimos localizar esse indivíduo. Não sabemos se ele foi ferido ou não, mas é bom frisar. A família comunicou à polícia e em razão disso, graças a Deus e ao trabalho e à técnica policial, nós conseguimos resgatar essa vítima. O dinheiro estava no bolso desse assaltante que ficou no local, que foi autuado em flagrante na sequência, por extorsão mediante do sequestro, porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Brigada Militar, este tipo de crime não acontece com frequência na região, que conta com um policiamento ostensivo. Mas o que impressiona os policiais é a ousadia dos assaltantes. Hoje, o criminoso, ele se mistura muito com os frequentadores desses ambientes para estudar o local e também preparar as suas ações criminosas. E realmente, eles têm sido tão ousados a ponto de agirem, mesmo sabendo que há uma estrutura de filmagem, uma estrutura de vigilância bastante reforçada. O episódio deixa a população ainda mais insegura. Sair de casa já virou um desafio. E até para trabalhar, é preciso se proteger. A gente fica com um pouquinho de medo, né? Porque segurança em Porto Alegre é que está difícil, né? Não é aqui, é Porto Alegre no geral. A gente tem que ficar meio na resguarda, né? Poderia ser eu, poderia ser qualquer um dos nossos aqui no caso, né? Claro que a gente, segurança, não tem, né? A gente está à mercê. Eu saio de casa, eu peço, faço o sinal da cruz e peço, digo, ó, Deus me acompanhe e vou à luta, fazer o quê, né? A Brigada Militar garante que o aporte de horas extras e os novos soldados que se formaram no fim do ano passado devem ajudar a reforçar o policiamento na cidade. Esse tem sido um incremento na segurança pública e agora nós estamos preparando ações também para prevenir, principalmente a questão de coletivos, né? Que é um problema que afeta a população diretamente. Lembrando que há dois dias, na terça-feira, uma loja de celulares do shopping Bourbon Valig foi invadida por assaltantes que roubaram 200 celulares. Música 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 Música